Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje, Tia Mirita passando aqui para falar com vocês que sábado agora é sábado letivo novamente referente ao projeto integrador. Tia Mirita trabalha com a disciplina de ciências e vai estar fazendo um poto lápis ou um brinquedo, se vocês quiserem fazer um brinquedo, não tem problema, de material reciclado. Tia Mirita já fez isso aqui para mostrar para vocês que ele serve tanto como um brinquedo, uma borboleta, como um porta lápis, para você organizar os seus lápis ali na sua casa, para não sumir, arrumar suas coisinhas tudo em cima da sua mesinha ou dentro do guarda-roupa, onde você achar melhor, na estante, para quando você procurar, estar tudo guardadinho ali, certo? Então, para confeccionar essa borboleta, pode ser um sapo, pode ser uma tartaruga, mas Tia Mirita achou melhor a borboleta porque nós estamos falando sobre biodiversidade, né? Não vamos falar sobre os seres vivos e a biodiversidade, então pode ser qualquer animal. E aí nós temos aqui a borboletinha e o cachorrinho aqui atrás de Tia Mirita, vem filmando porque eu estou conversando com vocês, ele acha que eu estou conversando com ele. Então, para confeccionar a borboletinha, vocês vão precisar de um rolinho de papel higiênico para ficar maior, Tia Mirita usou aquele copo de festa, sabe aqueles copos que a gente ganha em festa de aniversário? Então, esse aqui, Tia Mirita usou um copo, né? Para mostrar para vocês. Agora, vocês podem usar o rolinho de papel higiênico. E eu tenho aqui, vou precisar da cola, da tesoura, né? Vou precisar também, sabe de quê? Da vassoura da mamãe. A vassoura do Tia Mirita horrível. Vocês vão tirar dois fiozinhos aqui, ó, os mais certinhos da vassoura da mamãe, né? Para vocês fazerem a antena da borboleta. Tia Mirita já fez um aqui porque eu acho melhor fazer a antena primeiro, tá vendo? Porque precisa secar para depois a gente colar. Então, nós vamos fazer primeiro a antena, né? Vou te mostrar como é que faz a antena. E depois a gente faz o restante das coisas. Pegue a vassoura, você vem aqui. Mamãe não vai brigar com a gente, não, porque só são dois. Dois fiozinhos, ó. Dois fiozinhos da vassoura. Diminua um pouquinho o fiozinho da vassoura. Para ela ficar muito grande, tá vendo? Fica menorzinho. Aí você vai pegar um pedaço de papel de qualquer cor. Pode ser revista, pode ser jornal, pode ser livro, velho. Recorte a parte coloridinha de uma cor só e você vai montar, né, a parte onde vai ficar a antena. Você vai passar cola aqui, ó, nessa parte, tá vendo? Aí você vai colocar as anteninhas, tipo antena de televisão, uma para cá, outra para lá. Ó, formou, tipo um Vzinho. Passou mais um pouquinho de cola nas pontinhas. Pegue um papel de outra cor, pode ser rosa, azul ou verde. No livro, lá você pode encontrar folhas coloridas. Aí você vai cortar pequenininho a bolinha, que vai ser essa parte aqui, ó, aqui da antena. Então, você vai cortar uma bolinha pequenininha. Muito cuidado ao manusear a tesoura. Já me está usando uma tesoura grande. Mas vocês podem usar a tesourinha pequena que vocês têm em casa, tá bom? Aí vocês vão colar do lado contrário. Encoste mais aqui, por favor, Mari. Ó, vocês vão colar do lado contrário. Não vai colar do lado da cola, vai colar por baixo, ó, por baixo, aqui, e por baixo, aqui. Pronto. Agora a gente vai deixar secar, certo? Eu vou encostar para lá um pouquinho, porque senão vai lá minha mão, ó, que fica ruim. Vou deixar aqui no sol, para ir secando. Aqui tem um solzinho. Aí pronto. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos forrar o rolo, tá, qual que vocês quiserem. Eu tenho papel rosa, papel azul e o papel verde. Então, vou forrar, fiz aquele amarelo, vou fazer esse azul, vou fazer o contrário. Então, eu vou medir aqui, né, o tamanho, mais ou menos aqui. Vocês podem forrar com papel branco, que vocês tiverem em casa, papel de revista, ou se tiver papel colorido mesmo, não tem problema. Ótimo, melhor, vai ficar parecido com o de tia Mary, certo? Vamos lá. Pronto. Eu vou medir aqui o tamanho. Ficou um pouco grande. E eu ainda vou dar mais uma tirada aqui. Deixa eu ver aqui. E aqui. Se vocês quiserem rolar todo, não tem problema, não. Vai ficar até mais grossinho. Acho que vou enrolar todo aqui. E depois eu corto só esse lado que está sobrando, que é esse lado aqui. Certo? Então, vamos lá. Vou passar cola aqui nesse cantinho, vou virar pra cá. Vou passar cola onde eu vou começar a enrolar. Né? Passar aqui na borda, que vai ser a borda lá do... Tá na cozinha fazendo chocolate, para a madrinha. Pronto. Encarreca rente, né? Rentezinho aqui. Antes de fechar, eu vou cortar logo o tamanho exato do papel. Você vê que esse aqui vai ficar sem fundo, porque é o que nós estamos fazendo com o papel higiênico. Mas se você usar o copo, vai ficar com fundo. Mas eu vou te explicar depois como a gente pode colocar um fundo, tá bom? Aqui, vamos passar cola. Agora, nos dois lados. Não precisa passar cola no meio do papel, não. Só nas pontinhas. Pronto. Gira, gira. Só. Olha. Tirar esse excesso aqui. Forrou o corpinho da borboleta. Certo? Então, tem a primeira parte. Eu vou escolher agora outra cor, né? Para a gente fazer as asas. Então, o azul vai combinar com o amarelo, com o vermelho. Com o rosa também combina. Se quiser colocar o rosa, vai ficar interessante. Como é que eu faço as asas, né? Vou pegar aqui a altura, a altura do copinho. Vou pegar um lápis e marcar aqui, ó. A altura do copinho, né? Porque eu vou cortar o papel nessa altura do copo. Pronto. Aí, eu vou dobrar ao meio. Dobro ao meio. O papel que eu vou fazer o quê? As asas da nossa borboleta. Dobrei ao meio. Agora, eu vou fazer tipo um coração. Aqui, não muito fechado. Porque o coração é uma pontinha fina. Eu vou fazer aqui um coração. Mais ou menos aqui. Assim, em cima. Né? Aqui, viro. Opa. Pronto. O coração meio tortinho assim. Pra ver. Agora, eu vou recortar. Pode fazer também em forma de... Em outra forma que vocês quiserem. Mas aí, o coração é mais fácil. Né? Que as asas da borboleta. Eu vou fazer com um... Vou até fazer aqui com um... Um desenho mais... Um pouco diferente. Dei uma entradazinha aqui. Pronto. Formei a asa da minha borboleta. Que eu vou colocar aqui agora, né? Nas costas do meu... Do meu porta-lápis. Ou, na verdade, do meu brinquedo. E o que vocês quiserem fazer. Pra brincar de borboleta. Pra pendurar. Pra enfeitar a estante. Né? Aí, eu vou colar. Passei cola. Nessa parte toda. Né? Eu vou colar aqui no fundo. Na emenda. Na emenda. Onde terminou. De colar. O cilindro. Pronto. Tá vendo? As asas da nossa borboleta. Já ficaram prontas. E agora, nós vamos fazer. Os olhos. Tá vendo aqui? Nós vamos colocar os olhos. Em nossa borboleta. Pra fazer a parte maior do olho. Eu usei o papel. A4 branco. O meio do olho. Eu não tinha um papel preto. Aí, eu usei o verde. Mas tem olho verde. Tem olho azul. Tem olho castanho. Né? Você pode usar a cor do olho que você quiser. E aí, eu usei aqui o verde. Porque eu não tinha uma outra cor. Então, vamos cortar o olho. A primeira parte, né? Do olho branco. No papel branco. Lembrando que essa parte aqui. Ela não é redonda. Ela é oval. Tem uma forma de um ovo. Filma aqui, Mari. Que é a forma de um ovo. Aí, eu vou dobrar o papel ao meio. Aqui, um pedacinho. Uma tirinha só. E vou cortar. Tá vendo? Vou cortar essa tirinha. Nesse aqui, eu fiz um olho maior. Porque o copo é maior. E aqui, eu tenho uma tirinha dupla, né? Ó. Dobrei. Vou tirar essa cor aqui. Dobrei. Pra poder fazer a parte externa do olho. Aí, eu venho e corto. Vou cortar aqui. Menor. Porque o nosso... Nosso... É... Rolinho de papel higiênico. Ele é menor do que o copo de festa que eu usei. Mas não precisa ser um olho pequeno, não. Porque borboleta tem um olhinho grande. Tá muito grande. Peraí, que a Maria cortou muito grande. Vou diminuir. Lembrando vocês que nós estamos trabalhando com o projeto integrador. E o projeto integrador, ele trabalha com jogos, brinquedos e brincadeiras. Então, é por isso que a gente está fazendo esse material com, né? Com coisas recicláveis. Pra vocês terem noção de que a gente pode fazer muita coisa útil, como um porta-lápis. Que, às vezes, a gente compra caro na papelaria. E o olhinho, a parte de dentro, eu vou fazer verde também. Né? Porque já ficou azul aqui. Então, essa bolinha aqui ainda vai ser menor que a branca. Então, eu vou cortar aqui menor que a branca. Pronto. Agora eu vou colar a verde na branca. Pronto. Pronto. Agora eu vou colar os dois olhinhos aqui na nossa. Borboletinha. Por aqui. Está bom o tamanho. Vou passar cola aqui. Você pode colar cola de isopor ou cola branca. Eu dou preferência pra cola de isopor. Porque a cola branca, ela demora muito de colar. E aqui em casa mesmo, eu não estou mais comprando cola branca. Só quando é necessário pra fazer alguma outra atividade. Eu sempre compro a cola de isopor. Porque ela é útil pra muitas coisas. Até pra dentro de casa você fazer um serviço. Aqui em casa, eu uso a cola branca. Pronto. Colhei os olhinhos. Deixa eu dar uma coladinha aqui. Olha aí. Está vendo como é que está ficando? Agora eu vou usar uma canetinha. Ou uma caneta, se vocês tiverem uma caneta. Ou a canetinha preta, normal. Pra poder fazer a pupila. Né? Que é essa partezinha aí, central do olho. Então eu vou usar a canetinha. Pra poder fazer a bolinha aqui dentro. Aqui. Tá pouco só. Pronto. Agora aqui, o timeiro fez uns cílios. Porque está muito na moda hoje, né? Cílios grandes. A borboleta também está na moda. Então vamos fazer uns cílios grandes. Para ela ficar na moda. Porque hoje está todo mundo colocando cílio postiço aí, ó. Pronto. Nossa borboleta já está ficando bonita. Sim. Agora nós vamos fazer com a própria canetinha. O narizinho da borboleta. Ó. O nariz você faz assim. Um uzinho de cabeça pra baixo. Dois pontinhos. E a boquinha da nossa borboleta. E aqui você faz um cachinho. Ó. Já está pegando outro. Fão bonito já. E agora nós vamos colar o quê? A antena que a gente fez primeiro, né? Tá vendo? Vamos colar aqui agora a antena que a gente fez com a vassoura da mamãe. Já secou aqui um pouquinho, né? Eu vou colocar agora mais um pouquinho de cola. Deixa eu tirar essas colas da minha unha aqui. Vamos ver porque está atrapalhando. Você vai colocar mais um pouquinho de cola. Pronto. Aí quando você virar, ó. Na verdade. Vou trocar aqui. Porque ficou do lado errado. Aqui. E aqui. Pronto. As anteninhas, ó. Já está ficando bem bonitinho. E agora pra enfeitar as asinhas. Tá vendo? Também colocou aqui um coraçãozinho e duas gotinhas. Você pode pegar papéis de outras cores. Já tem um pedaço de papel aqui, né? Outro aqui amarelo já sobrando. Tá vendo? O restinho de papel. Então eu vou cortar o que eu quiser. Pode ser estrela. Pode ser coração. Pode ser as gotinhas. O que você quiser. Até com o que você quiser decorar a sua borboleta. Pode usar glitter também. Você pode usar o glitter, né? Se você tiver o glitter em casa. Pra poder dar aquela luminosidade. Então eu vou cortar aqui um coração. Lembrando que você tem que sempre dobrar a página. Porque o que você colocar desse lado, você vai colocar desse lado também. Aí pra não ficar diferente, você vai dobrar o pedacinho de papel que você utilizou. Pronto. O coração já tá comido aqui. Vou colar o coração azul desse lado. E vou colar o coraçãozinho azul também desse lado aqui. E embaixo eu vou fazer uma gotinha, né? Uma gotinha. Vai ficar igual o pedaço ali. É mais fácil. Mas se vocês quiserem fazer outra forma geométrica. Outro desenho. Uma estrela. Qualquer coisa. Aí vocês podem fazer. Fica a critério de cada um. Porque aí, né? A gente enfeita. Ou passar glitter. Quem tiver lantejoula. Pode colocar lantejoula. Que é coisas mais difíceis. Que a gente quase não tem em casa. Só compra mesmo quando há uma necessidade. E papel a gente sempre tem em revistas, livros velhos. Que a gente pode estar aproveitando pra poder fazer, né? Esse material. Deixa eu dar uma viradinha aqui pra eu saber onde eu vou colar direito. É. E aqui. Pronto. Aqui ficou uma borboletazinha. Ó, ficou linda. Ficou uma borboletazinha. Mas ela ficou sem o fundo, tá vendo? Ficou sem o fundo. Então, ela não serve pra colocar lápis, né? Porque ela vai cair. Ela vai ficar só se ficar... Eu penso todo lá. Ela vai cair. Então, não vai servir. Então, o que que você vai fazer? Você vai pegar um papel que seja mais grosso. Pode ser um papelão, pode ser uma cartolina, né? E você vai cortar maiorzinho. Pra poder colocar no fundo. Só um minutinho pra ver. Ok? Eu achei aqui um papelzinho mais grosso que veio até no cartão, né? De chamele. Eu vou cortar essa parte aqui, ó. É um papel mais grosso, tá vendo? Aí eu vou cortar maiorzinho. Vou fazer assim, ó. E vou cortar... Tá vendo? Eu circulei ele aqui. E eu... Ó. Tá vendo? Circulei. É um papel mais grosso. Pode ser papel de caixa. Pode ser papel... Papelão, cartolina, como eu falei. Pra ele dar um suporte. Eu não vou cortar em cima da linha que eu desenhei, não. Eu vou cortar em volta. Certo? Olha aí, ó. Eu cortei em volta. Tá vendo? Do risco que eu tinha feito, que foi a questão desse papel. Daqui, ó. Aí eu vou passar cola aqui, ó. Essa cola na margem aqui, ó. Do rolinho. Do papel higiênico, tá vendo? Vou passar aqui. Pra poder fixar no papel mais grosso. Que é aqui. Opa! Tô tremendo. Mas não tô nervosa, mano. É porque eu sei ou sim. Pronto. Tá vendo? Colamos a base. Aí você fixa um pouquinho aqui. Fixa. Como eu te falei. Se você usar cola de isopor, que é essa cola aqui branca, né? Branca não. Transparente. Ela cola mais rápido. Se você usar cola branca, aquela cola tenaz, ela demora mais um pouquinho de colar. Eu tô firmando aqui. Tem que firmar um pouquinho pra poder a cola fixar. Agora sim, né? Ainda não colou direito. Mas dá pra vocês verem aí. Encoça aqui a máscara. Tá vendo? Ficou com o fundinho colado lá. Aí agora, quando secar direitinho, vocês já podem usar como, né? Como porta lápis. Você vai guardar seus lápis aqui. Certo? Ó. Guardou seu material escolar. E a hora que a mamãe procurar o que você procurar pra fazer a tarefa, ele vai tá lá guardado, né? Aonde você colocou. Pronto. Gostaram da atividade? Material reciclado. Revista, velho, livro, né? Livro que vocês não usam. Revista que a mamãe não usa mais. Qualquer papel que vocês tiverem em casa. Até as atividades dos anos passados, sabe? Você pode pegar o pedacinho da folha branca. Aqui a gente usou bem pouquinho branco. Só mesmo pra usar olhinhos, tá vendo? Então vocês podem usar. Lembrando que o fundo vocês usam de uma caixa. Ou de um papel mais duro. Pra poder firmar e formar assim o seu brinquedo ou o seu porta lápis. Gostaram? Então vamos lá. Mãos à obra e eu quero ver todo mundo dando um retorno durante a semana. Um beijo e fiquem com Deus. Um beijo e fiquem com Deus.